Ideias Pan, o melhor das marcas e produtos com Marcelo Queiroz. Olá, o Ideias Pan desta semana destaca o resultado da pesquisa Top of Mind 2017, divulgado recentemente pelo Instituto Datafolha. Para quem não conhece, o Top of Mind é um trabalho bem completo, feito em todas as regiões do Brasil, com a avaliação da lembrança de marcas na mente dos consumidores. É uma resposta bem direta para aquela famosa pergunta, qual a primeira marca que vem à sua cabeça quando se fala em refrigerante, sabonete, carro e tantos outros segmentos de produtos e serviços. Nos resultados deste ano, a Samsung foi a marca mais citada entre os 7.344 entrevistados da pesquisa e ficou na liderança de quatro categorias. Ela é uma das quatro Top do Top, juntamente com Omo, Coca-Cola e Nike, e liderou em dois segmentos de produtos, o de smartphone e tablet e o de aparelho de televisão, além de conquistar um prêmio inédito e especial, que é o Top Inovação. A executiva Loredana Sarsinella, que é diretora de marketing da área de dispositivos móveis Samsung Brasil, conversou com o Ideas Pan sobre investimentos e a variedade de produtos da Samsung. A Samsung sempre realiza grandes investimentos para trazer inovação ao mercado e sempre está atenta às tendências, além de possuir o mais completo ecossistema de soluções, que inclui os nossos smartphones, o serviço de pagamento Samsung Pay, os novos óculos de realidade virtual, chamados Gear VR, a câmera 360, acessórios como o Dex, que transformam seu smartphone em um computador pessoal, além da linha de smartwatches. Loredana também falou da relação que os brasileiros têm com a Samsung e da importância do consumidor para a marca. Os brasileiros reconhecem o comprometimento da Samsung com o país, seja pela inovação dos produtos ou pela tradição e respeito que temos com os nossos consumidores, que esse é certamente o nosso grande diferencial. Você ficou com o Ideas Pan. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima. Envie dúvidas e sugestões para o e-mail ideiaspan.com.br